Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje foi feito em parceria com a MypeCard. É isso mesmo! A MypeCard está de volta, né? Fechamos aí novamente a parceria para trazer coisas boas para vocês, exato! E o primeiro item dessa lista de coisas boas é o cupom de desconto. Então, na hora de fazer o seu pedido na Mype, não se esqueça de usar aí Bem-vindo Foguete20 e ganhar aí R$ 20,00 de desconto às suas compras acima de R$ 100,00. O cupom é válido para lojistas e vendedores certificados, tá? Na Mype, você que não conhece o site, na Mype tem muita gente vendendo cartinhas, tem bastante lojistas, tem bastante vendedores e tem muita coisa bacana para você conhecer. Não deixe de clicar aqui no link na descrição e conhecerem um pouquinho mais da MypeCard e, é claro, usar o nosso cupom na hora de vender suas compras. O que você tem mais medo é de dois motoqueiros em uma moto ou de duas ilhas em pé? Qual o seu maior medo? Será que a gente aguenta um Mono Reds? Duas fadas em uma moto? É, duas fadas em uma moto deve dar bastante medo. Mano, você já foi vítima de duas motocas? Yellow Kittos! Bom dia! Duas motos em pé? Duas motos em pé dá bastante medo também. Mas depende, se for só dois caras só empinando, né, Joe? Só dando um grau? Não tem tanto medo. Bom dia, amor. Dez e doze. Ixi. Eu não sei como que eu... Não sei se tá escrito, ó. DS Laporte. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Cara, é que a gente só passa, né? Manavar. 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 Monastery. Será que eu vou tomar um Bolt? Fez, né? Monastery. Fez. O Rengaf. Tá jogando muito certo o Rengaf. Tomar dois? Ah, dois eu acho que eu tomo, de boa. E essa mana pra trás aí, Rengaf? Tem que ser feita, hein, cara. Voltar aqui. Tirar aqui. Tirar o meu Stutter. Fazer mana. Vamos bater um. Se eu tivesse comprado o outro Ninja, tava um pouco melhor. Foguete, não sei se você curte anime. Infelizmente, não. Mas tem uma série chamada Voxing. Olha a carada. Não, mano, eu nunca fui muito de assistir anime, cara. Nunca... Nunca tive esse negócio de assistir anime. Eu até acho legal e tal, mas... Eu gostei muito, não. Monastery. Monastery. X Martinelli, Thiago. Obrigado pelo follow. Que lende linda. Ah, essa aqui é bonita, viu, mano. Não é por nada, não. Tentar anular aqui. Se você quiser gastar dois Bolts nas duas Stutter, tá beleza. Anulou. Bom. Quanto tempo não vi o Mol? Ah, eu também. Foram uns dois dias. Acho que só ontem, né? Ontem foi sexta. Na quinta eu já tinha visto. Estrela? Estrela. Bom. Customer. Se eu der alvo no Anão, eu vou tomar dois de dano? Beijo essa por todo dia. O tempo todo. Eu durmo em sonho com a board do Mol. Ai, caralho. É vício que fala? Cara, fazer mais um aqui. Não dá alvo em ninguém, não. Eu vou tentar agilizar o jogo mesmo. Usar minhas manas. Eu não tenho muita paciência pra... Ixi. Deu alvo automático. Achei que eu pudesse dar alvo na... Ah, na criatura que foi o oponente. Nossa, tomei dois de graça aqui, hein. Nossa, que play errada. Se eu tivesse já feito um ataque. Eu achei que eu pudesse dar alvo. É isso que dá alvo. Não lê a carta, gente. A gente tem que ler a carta. É na criatura do oponente, só. Mas aí eu não precisei pagar. Bora fazer aqui... Um ninja. É, só não pagar. Ainda bem que eu tenho a opção, pelo menos, de não pagar, né. Se eu não tivesse essa opção, eu teria tomado dois de grátis. Estamos bem. Ele tem duas na mão. Ele tem possíveis draus? Sim, mas tem duas na mão. Tem um ninja. Estamos batendo no patro. Não é pouca coisa, não. Eu preciso desses draus, né. Bora, ringá-se. Vai tentar matar meu ninja? Ah, comprou um. Roda do... Do... Conossadas é que você... Dá dano de pouquinho em pouquinho. Meio muito combo. Não, isso daí faz diferença mesmo. Aqui a gente vai dar stunter, né, maninho. Você percebe que acabou de voltar. A gente vai bater quatro, comprar um card e passar aí. Tipo, faz seu turno. Faz teu nome aí. Ok. 15 e 16. Wreckles and Pills, ok. Montanha e Goblin. É que quando você joga de bolo, você quer bater dez, quinze, né. Atropelando, ganhando vida. Ok. Inicialmente, não tá muito ruim pra gente esse jogo não, sabe. Ele tem duas na mão. Você só joga Pauper? Eu? Não, mano. Eu também jogo Pioneer. Jogo Commander. Prefiro tomar dois de dano aqui e salvar meu ninja. Tô testando mais de jogar. Jogo Modern. Jogo T2. Jogo, mas aí, esses outros jogos já não é com tanta frequência. Ou não é tão acirrado assim, igual eu jogo Pauper, né. Pauper é meu principal formato hoje. Cara, se eu voltar o Adão, eu tomo dois. Mas aí eu consigo bater pra cima dele, né. Eu vou bater com tudo aqui. E ver como ele bloqueia. Depois eu mato... De repente ele tem a medo do Mutagenic. Aquela coisa que você falou em viciar com a play é real mesmo? Claro que é, mano. Claro que é real. A gente vicia na play. Às vezes a gente precisa jogar com outro deck. Aí, ó. Deu bom, ó. Tá vendo? A play viciada, ó. O cara acabou de tomar o Mutagenic, tá. A gente bateu e o cara jogou, tipo, foda-se. Se tiver o Mutagenic, tem. Essa play é muito esquisita. Vai dar um OK. A gente vai voltar aqui o Anão. Tomar dois. Matamos o bicho e batemos três. Ele fica sem board. Vamos aqui. Snap no meu ninja? Não, eu preferi tirar o bicho dele. Ele vai pagar duas manas pra fazer o Anão. O Anão não me bate. Ah, Matt. Depende. Eu acho que tem muitas cartas boas no Magic. No Pauper. De qualquer formato. Mas eu acho que depende muito da hora que ela é usada. Sabe? Mutagenic, por ser uma free spell. Ela realmente tem o seu valor. Aqui ele não vai me bater, ó. O bicho dele não trigou. Nossa, coisa boa. Agora sim. Voltar aqui. Três snaps já. Fazendo a fada. Ok. Vai comprar uma. Vai, tipo, comprou o Bolt. Vamos aqui. Combater. Dois. Fazer o Bloque. Acho que eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Ver se vocês já viram. Fazer aqui. Voltar as duas Stunters. Ninjutsu só em duas cartas. Prefiro ficar com duas Stunters na mão. Comprar uma. Devia ter feito essa play no turno anterior para garantir o draw e voltar a Stunters. Podia, mano. Mas eu queria matar o bicho dele. Porque o bicho dele ia me incomodar muito. Me bater no três, tá ligado? E aí a play que eu tinha imaginado deu certo. Eu queria matar o bicho dele. Aquele três, dois, eu não bloqueia. Eu não ia bloquear muito bem, sabe? Aqui é o Stunter mesmo que ele mate. Mesmo que ele tenha um Bolt, a gente tem que anular aqui. Bom dia, neném! Oi, meu amor! Bom dia! Quer vir falar oi pro papai? Oi, pessoal! Oi! Acabei de acordar, pessoal! Tô com... Tala de sono ainda! Fala oi pra eles! Fala oi, galera! Nossa senhora, aqui eu dei uma Stunter e meu pai achou tudo o que precisava. Fala que é a mamãe. Era meu pai. Fala. Filho, o pai tá sendo atacado ali, filha. O papai tá sendo atacado. Goblins. É goblins. É esses goblins. Bloquear. O papai vai morrer. Vai lá tomar café com a mamãe, vai? Não? Bom, então vai ter aqui pro papai. Abraço. Um carinho na barbinha. Vou comprar um card. Joga e na pedra da criatura. Um draw bacana aqui, viu? É um draw legal. Foi? Um draw legal? Vai jogar de azul, filha? Vai jogar de azul quando você quiser? Vai jogar de troll quando você quiser? Você vai jogar de monohead? Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar de turbofog? Olha lá. O time que eu falo, se você vai jogar de turbofog. A Alice tá muito princesa. Lógico que ela vai jogar de control. Ela tá controlando o pai aqui já Solta o fio do pai Quem sabe faz ao vivo, né? Tá Pronto Pronto, já controlou a gente Tiramos o ataque dali Fala Oswaldão, bom dia Como você tá, mano? Cara, eu vou matar uma criatura aqui Amor, baixa aí Estamos tomando um e não há dois de vida Não queria essa criança errada Ali você tem uma cara que vai jogar de Affinity Ah, tomara Dois de vida Uma coisa boa aqui Uma mana? Não, custa mais de uma Vamos bater dois Comprar um card Deixar o outro pra bloco Uma fadinha aqui Não seria ruim, viu? Uma fadinha aqui Ah, isso eu não posso utilizar Deixa eu ver Uma, duas, três Tá Vamos passar Deixa ela Deixa ela na minha mão Que dá certo Vamos anular aqui Com certeza Não, Monastery Hoje não Dois de vida Muita vida Bloque, bloque, né? Vai bater? Passou Vamos bater também Vamos bater aqui Bater aqui Comprar um card Ok Quatro de vida Queremos 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 Tenho sete manas, né? Fada Daquele Scry 2 O Scrant Eu quero e quero Topo e topo Esse aqui Eu vou tentar Colocar um letal aqui, sabe? Tem uns dois anulas Meu anula que tá pra três Vou ensinar a criança Como joga Não bem Mas com deck bom Cara, aqui eu tô anulando Qualquer play Como tu tem Tanto terreno na board Contra a Burn Comprei 1x0 pra gente Cara, é bem importante 1x0, viu? E aí no post-side Entra seis cartas Seis cartinhas Seis cartinhas, meus amigos Agora eu quero saber o que que eu ia tirar, né? Dessas seis cartinhas Tirar uns dois CES Tirar uns dois Mutagenic, eu acho Tirar uns todos Sim, mano, é raro É porque ele veio devagar, Matt Ele veio devagar e deu um tempo pra gente, sabe? Se ferra em todos os noventa e oito primeiros jogos Pra aprender na marra e depois jogar Depois pega o jeito É que o Affin... Se você souber jogar Magic, tá? Tipo, ah, eu sei jogar Magic O Affinity... Não vou dizer que você vai jogar bem Vai jogar certo Mas o Affinity você joga Pode nunca ter visto um Affinity na vida Se você sabe jogar Magic, você joga de Affinity Aí, aprender a jogar A fazer talvez uma ordem certa É outra situação Mas o Affinity é um deck Que joga muito fácil Cara, eu não sei se eu coloco Echo Entruth aqui, mano Tô na dúvida de um Echo Entruth Pra tokens de Goblins Pra Monastery Esse tipo de situação Vou tirar um Snap Vou um Echo Entruth Dois? Dois Snap? Acho que pode ser Como assim? Eu tinha Affinity na época do Atog Onde você não tinha que pensar Só pôr bicho na mesa Aí era o Affinity bichão, né? Com muitas criaturas Aí realmente o deck agro Pode parecer Não vou falar que é assim Mas o deck agro você Na teoria Pensa um pouco menos, né? Você só joga em volta de um Anula ali E pô Bicho na board E o oponente que se vira É um Mamão É um Mamão É um Mamão É um Mamão Que o Flare Um Mamão O Flare Iniciante aprende Aprender de pilha, aprender a contar dano, aprender a anular, aprender a ganhar vida. Vamos usar o Pierce aqui. Não usa essa pedrinha não. Vamos usar nossas manas aqui. Posso ali tomar uma Monastery, mas aí eu não anularia do mesmo jeito. E assim ele fica sem a opção de trigar o bicho dele. Tá bom, não vai ter a opção de trigar o bicho dele. O Manavar! Manavar! Aprende a ser um... Aprende a ser um... O que leva a pessoa a jogar de Monoblue? Ser produtor de conteúdo. Ser produtor de conteúdo faz isso, Joe. Monou o melhor deck do formato atualmente. Cara, é um deck da hora. Agora eu tô na play aqui, ó. Eu dou um Snap. Volto isso. Eu não tomo dano nesse turno. E depois dou um CS. Acho que vai ser essa a minha play. Se eu tomar uma Tyro Blast, por exemplo, tudo dá errado. Tiramos aqui. Aí agora... Vou dar um CS que eu não quero que você desenvolva, não. Vai a pessoa acordar de manhã de um saldo e pensar... Ah! Vou jogar de Troll. É! Muito pior, Lords. É tipo isso. Aqui eu vou segurando, né? Tô, ó. No turno 4. No turno 3. Ó, tomei um de dano até agora. Fazer uma Miss Crunch. Passar em turno. Monoblueck LD. Monou infect. O cara tá bravo. Pô, Match. Tô gerando conteúdo, cara. Tô gerando conteúdo. É meu trabalho. Meu trampo, tá ligado? Moleque, ele ferrou o chefe. Ai, ai. Aqui eu vou tomar 3, né, velho? Se eu tomo um Bolt, a Play fica estranha. Mas, vamos lá. Temos aqui pra isso. Tô menos 2 ali. Fica 1 barra 2. A gente dá bloco duplo, maninho. Eu troco uma fada por um bicho 3, 2? Troco. Tô trocante. Tô trocante. Tô trocante. Foi no PC jogar de tron em plena quinta-feira? Só disso. Nunca ganhei um PCT. Quando ganhei, tava na conta do amiguinho. Então você não ganhou, Joe. Vai gastar o Bolt no meu bicho? Tá gastando, cara. É nóis. Um lava-dart? Lava-dart. Tá bom. Melhor que um Bolt. Eu joguei o PCT, fiquei no oitavo? Coisa boa. Porque era uma da manhã. Ah, não. Jogar o PCT tem que... Tem que ter coragem, meu amigo. Tem que ter coragem. Igual bater aqui. Tem que ter coragem. Vou bater aqui. Já vou avisando, hein? Vou comprar uma ilha. Vou comprar uma ilha. Pra não tomar um Bolt no meu ninja, né? Esse acabou tarde, hein, Joe? Bora, ilha. Ah, não mata meu bicho, não. Tá bom, matou meu bicho. Não comprei a ilha. Vamos lá. Cara, nós ainda estamos a 18. É isso. Coragem em nada. Tem que ser o Matt e estar exposto a acordar com poucas horas de sono em troca de sete tiques. É. Se foguete. Não entendi, mano. Voltaram. A gente tinha colocado o resultado errado. Aí travou tudo. Dez minutos esperando. Ah, entendi. E aqui? O humano. O humano rug. Tirar o ataque aqui. Aquele bloquizinho. Que ninguém faz mal pra ninguém. Tá. Tá bacaninha. Passar. Eu não teria comprado a mana, não. Vou mesmo a tu ganhar re1 do tronco com ele, tendo 5 minutos no relógio. Isso é interessante, Lord. Vai ou não vai? Cara, eu vou bloquear aqui, né? Um bloqueante, cara. Tomar um só? Ah, um só eu tô tomando. Um só eu tô tomando. É, eu digo que eu não desenvolvo o meu game, né? Ah, isso é bacaninha. É bacana. Parece que são as pessoas que mais jogam Magic. Professores. Estrela. Estrela. Vou dar uma Stutter, mano. Agora aqui a Play. Eu tô fazendo uma Play, mas que vai... Eu sei que vai dar meio errada, sabe? Eu vou perder um turno. Vai ser um turno meio foda. Pra mim, pelo menos. Ela atrigou os bichos dele. Aí eu sou obrigado a dar uma Hydro aqui. E aí pode dar tudo errado a minha Play. Ganhei do Joe no meio da aula. Nooooh. Eu não deixava. Eu não deixava. Cara, os terrenos que eu comprei, dessa vez eu comprei menos. Pelo menos eu estou jogando, né? Se ele gastar os bolts nas minhas criaturas, ainda tô pra gostar, na real. Electric. E aí é uma Estrela. Toma 6. Então eu vou bloquear aqui. Vamos a 10. Vamos passar. Cara, o foda aqui é que eu preciso ganhar o jogo, né? O foda aqui é que eu preciso ganhar o jogo. E não tá tão simples, não. O jogo é que eu preciso ganhar o jogo. Do Jun ninja. O mestre Jirja tá na área lá. Ok, comprou uma. Trismana Outro? Beleza Não é a melhor play do mundo, tá ligado? Mas vai dar uma ajuda aqui A segurar Matar o próprio bichão Anular mesmo Ousado Ele tem zero na mão Vai ter os bichos agora na mão Beleza Fez o lixo Bora, deck Tenho o que fazer aqui Vamos em busca de ninjas, né? Precisa de um ninja aqui Fundo Mas eu vou tomar os dois bichos, né? Não vai resolver o meu B.O. Ele vai castar dois bichos e é isso Beleza Ele tem cinco minutos Agora que eu reparei Tem cinco minutos Comprou uma Descartou uma montanha Esse monou Fala André Tá, mano Vou dar e nunca bate na gente Cara, aqui eu vou dar bloco duplo O único jeito de tirar as criaturas O único jeito que eu achei pra lidar com essas criaturas Pô, dez de vida e é isso Eu sei que a gente vai comprar É comprar e passar Ele tem duas na mão Anulou Anulou Vou ter size uma hora dessa, cara Me ajuda aí, né? Eu acho que eu sou obrigado a tomar Vamos usar sete Passou Passou Opa Opa, cavalinho Bater aqui Comprar um card Sempre Comprar um card Tá bom Duas manas Ah, tomei, né? Mana e monastério Mana Monastério nós vamos anular, né? Aqui talvez a gente leve até pelo tempo É, não vamos anular pelo jeito Cara, eu vou tomar três Vou tomar três Dá quatro de vida Olha a mão desse foguete O que é que tem minha mão, cara? Deixa minha mão quieta Vamos aqui Jogar agora no mono o control, né? Três minutos ele tem que ganhar o G2 e o G3 Suave aqui Vou fazer duas fadas Vou anular esse... Ah, não Vou tomar a monastério? Vou A gente vai bloqueando ela depois Tomei a monastério Tomei a monastério Uma na mão dele Não vai bater E aí, controlamos a board Tempo é tudo que a gente precisa Se eu bater Se eu bater, eu vou gastar duas manos Bater um aqui Comprar uma mana Vou poder ter duas stutter Comprar uma ilha aqui, ó Coisa boa Aquela ilhazinha Básica Sim, compraremos Outro ninja Caraca Passar Meio perigoso não ter comprado a ilha Mas é isso Duas na mão do mono Redes Ok Vai bater Vai bater Cara, a gente vai dar bloco Aqui E aqui Oi, coisa linda Oi, princesa Oi Tá tão linda Leva lá pra mamãe Leva lá pra mamãe Dois de vida, meus amigos Ela tem bastante Dois de vida E ele com dois minutos Oxewalker quicado Anulou Anulou, anulou, anulou E bloqueio Tem essa também E o mono O control Vai se segurando Aqui como pode Vou até bater Aqui Que a gente é usado Fazer mais um ninja E dois Comprar um belo Card de magic Ah, uma bela Carta de magic Daquele Scry 2 Terrenos Não são mais Bem vindos O CSzinho É bom Passando Ele tem Três na mão Qual é o bait E qual é o que mata a gente E passou o turno Um minuto E tá um a zero Pra gente Vou abater um Aqui que a gente é usado Abater um Senão a gente Não ganha Ele tem quatro cartas E a gente Três anulas É isso Quarenta segundos Meus amigos Tamo quase Não importa o que é Eu vou anular Eu vou anular Vou na pilha Essa vai anular Essa Ok Tudo anulado Uma na mão Dez segundinhos E concedeu É meus amigos É um jogo complicado Mas a gente conseguiu Se sair bem Valeu Rengaf Tamo junto Mano Tchau Tchau